As minhas grandes dúvidas eram por que o Windows é mais utilizado que o Linux na parte de computadores para usuários finais. Eu meio que já saquei a ideia e hoje eu queria trocar uma ideia com você, passar um pouco do que eu penso. Não quer dizer que é o mais correto, mas eu queria trocar essa ideia com você. Bom, eu creio que o Windows meio que soube aproveitar, a Microsoft na verdade, eles souberam aproveitar o momento onde o hardware era o esquema do negócio da época, eles conseguiram inserir o software como esquema da época. Eles aproveitaram bem essa época aí, que era lá no final dos anos 70. Eles fizeram uma proposta lá para a IBM, onde a IBM adquiriu o software deles, o sistema operacional na verdade, e eles inseriram nos seus computadores da IBM. Foi lançado em 1985, a primeira versão lá do Windows, juntamente com computadores da IBM. Então eles meio que forçaram o usuário a utilizar o Windows, tá? Então tudo que vinha lá de computadores na época, na maioria, era o Windows. E foi passando para as grandes empresas de hardware, de computadores. E um pouco mais pra frente veio o Linux, as distribuições Linux. O Kernel Linux lançado em 1991, juntamente veio uma primeira distribuição em 1991 também. Mas uma amplamente utilizada na época era o SLS, que era o Softland Linux System, lançado em 1992. Mas uma grande base de usuários nerds passaram a utilizar o Softland Linux System. Só que ele continha muitos bugs, tá? E aí que vieram outras distribuições. Uma delas que foi forcado do SLS foi o Slackware, tá? Foi criado o Slackware aí, onde o Patrick corrigiu vários bugs, tá? Uma pequena história rapidamente. Então basicamente, como o Windows forçou o usuário, e força até hoje, porque se a gente for em qualquer lojinha aí da esquina, a gente vai ter computadores à vendas com o quê? Com o Windows. Se você for comprar um computador usado de alguém, ou até mesmo uma loja técnica, vai vir com o quê? Normalmente com o Windows, tá? Então meio que eles forçam o usuário a utilizar. E o usuário final pensa o quê? Só existe esse sistema operacional, ou o Mac, por exemplo. Porque o Linux, quando pesquisa, é sinônimo de o quê? De terminal, de comandos e esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa é complicado para um usuário comum que não tem muito tempo, por exemplo. Ele vai achar que para abrir um browser, por exemplo, ele vai ter que digitar comandos. E não é bem assim, tá? Hoje em dia a gente tem interfaces gráficas aí que realmente estão me surpreendendo. Eu que estou testando mais coisas, testando bastantes distribuições, bastante interfaces gráficas. Eu estou vendo que o sistema anda evoluindo bastante os sistemas, os ambientes gráficos. E eles, com certeza, conseguem hospedar, né? Trazer, se um usuário de Windows vir para o Linux, para alguma distribuição Linux voltado para Leios, ele não vai ter tanta complicação pela frente. Vai ser bem mais fácil até com o próprio Windows, tá? Mas, infelizmente, o usuário final é complicado. Uma outra parte também é a questão de jogos, né? O pessoal acha que não tem tantos jogos para Linux e tal. Mas a gente tem que saber que, na sua grande maioria, os jogos estão aonde? Estão lá na Steam. E a gente tem, em qualquer distribuição Linux, a Steam instalada. E, na sua grande maioria, a gente consegue rodar os jogos lá ou emular jogos que são do Windows. É claro que você vai perder, principalmente quando é emulado para o Windows, você vai perder um pouco de FPS, por exemplo, tá? Mas você vai conseguir rodar tranquilamente. A questão final é o quê? Se, na época, o Linux viesse nos computadores, se fosse a IBM fizesse uma oferta lá para o Linux Torvaldo junto com o Richard Stallman para inserir esse sistema operacional ou sistemas lá num computador da IBM, tá? O que aconteceria? O Linux hoje seria o mais utilizado. E, como consequência, a gente ia ter bastante vírus, assim como o Windows tem. Então, a gente tem alguns complementos aí. Sorte, mas questão de visão, que o Bill Gates foi visionário, que é onde, como eu falei, o hardware era top da época, ele botou software. Ele investiu no software. Então, uma questão visionária. Tudo isso se agregando junto, acaba que é o que a gente tem hoje. E a grande pergunta, será que o Linux vai ser mais utilizado com o Windows? Eu creio que não. O usuário final, ele vai... Ele continua ainda querendo piratear, ele não tem problema com isso, já que a Microsoft não pune essas pessoas, e sim empresas, por exemplo. Empresas, a Microsoft pune e usuários finais, não. Se começasse a punir os usuários finais, eles iam achar, tentar achar alternativas. Então, o que iria crescer bastante usuários das distribuições GNU Linux. Não esqueça meus cursos, meu pacote de cursos está em promoção. R$30,00, oito cursos de Linux, com certificação no final e vitalícios. O link está aí na descrição. Um abração a todo mundo e fui! Um abraço a todos.